Mês de Março 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 Da cachaça que beberam Nem quero ser penetra na viagem Concreto, pós-moderno, metaleiro Barroco, guim, caldir, som, atornal A gente joga tudo no pandeiro E bate um samba doce de quintal Cansei de novidades doidosas E quero repetir o bem-a-bá Ninguém recria o mundo em frases novas Se nunca tropeçou na letra A Mergulho na salada tropical E faço com prazer um balerinho Pescando novidades no jornal Ouvindo os velhos discos do Joãozinho Ouvindo os velhos discos do Joãozinho Da-do-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Amém. Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves o nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E aí 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 O que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher Será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher Jacopelinho vai sambar No terreiro de Maria A notícia botou fogo Na cidade da Bahia Quando alguém anunciava Era aquela correria Deu de noite na TV Todo mundo já sabia O que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher Teve samba de primeira De João Bosco a Clementina Mas faltava o principal A presença da menina A noitada terminava E cadê a dançarina Quem baixava no terreiro Era o claro da matina O que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher O que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher O que será, Jacopelinho Não chegou Ninguém sabe se virar Mas o tempo tem seus planos E o momento vai chegar Entre o sonho mais bonito Vai ter vez e ter lugar O espera nunca é longa Se sabemos esperar O que será, o que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher O que será, Jacopelinho Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo festa a mulher O que será, Jacopelinho O meu amor vive em casas perdidas Sabe as datas vencidas Dos bens que não resgatei Ei de voltar ao lugar Onde o amor se perdeu E pra não repetir Tudo que aconteceu Vou fazer uma prece A São Judas da Deus Fui boba demais E deu o que deu Fiquei sem ninguém Eu aprendi tudo bem Só quero esquecer Meu ex-amor Conto com você Não me responda Não me responda com esse sorriso Sem juízo Sem juízo Não me responda com esse sorriso 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 De um punhado De um punhado de areia branca Com lendas e conchas Fez prisão pro mar E a brilhar assim E a brilhar assim Tudo aqui Parece dele vir Um ator, um retrato Um ato, um fundo ato Um prato feito pra cuspir E pra render alguém Tem um olhar Tem um olhar Uma faca que fez Com a liga Do aço inox E a intriga Do boxe Que é toda paixão Foi coroado o rei Do amor Simples vontade de ler Uma coisa que amarga Ou será que trava Tão doce que enjoa Tão doce que enjoa Só sei que o amor Enfim De flor em flor Vejo você Pra mim Só sei que o amor Enfim De flor em flor Vejo você Pra mim O amor Pra judiar de mim Deu a flor Um cheiro de jasmin De um punhado De areia branca Com lendas e conchas Fez prisão pro mar E a brilhada assim Tudo aqui Parece dele vir Um ator Um ator Um retrato Um ator Um mato Um fim do ato Um prato feito Pra cuspir E pra render alguém Que tem um olhar Uma faca que fez Com a liga do açúcar Nox, intriga do boxe Que é toda paixão Foi coroado, rei No amor Simples vontade além Uma coisa que amarga Ou será que trava Tão doce que enjoa Só sei que o amor Em fim, de flor em flor Fez você pra mim Só sei que o amor Em fim, de flor em flor Fez você pra mim Só sei que o amor Em fim, de flor em flor Fez você pra mim Só sei que o amor Em fim, de flor em flor Fez você pra mim Em fim, de flor em flor Em fim, de flor em flor Tudo pode acontecer Numa tarde de verão Fazer sol ventar, chuva e ver Explodir uma paixão Esse amor Foi correnteza Transbordar de imundação Tromba d'água de surpresa Me encharcando o coração E no entanto Sinto agora Que guardei por todo o sempre Esse amor Feito uma rosa Escondida na semente De repente Fez-se a calma Foi-se a chuva O sol brilhou Secam rosas Dentro da alma Foi tão lindo E se acabou Foi tão lindo E se acabou E se acabou Esse amor Foi correnteza Transbordar de imundação Tromba d'água de surpresa Me encharcando o coração E no entanto Sinto agora Que guardei por todo o sempre Esse amor Feito uma rosa Escondida na semente De repente Fez-se a calma Foi-se a chuva O sol brilhou Secam rosas Dentro da alma Foi tão lindo E se acabou Foi tão lindo E se acabou Quem nasce lá na vila Nem sequer vazia Ao abraçar Ao abraçar o samba Que faz dançar Os galhos do armonido E faz a lua nascer Mais segura O sol da vila O sol da vila O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintenho Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço recente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pão São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel Da samba Eu sei Tudo o que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquil Mas tenho que dizer Modeste a parte Meu senhores Eu sou da vila A vila tem Um feitiço Sem farofa Sem vela e sem vintenho Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pão São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel Da samba Eu sei Tudo o que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquil Mas tenho que dizer Modeste a parte Meu senhores Eu sou da vila Mas tenho que dizer Modeste a parte Meu senhores Eu sou da vila Como se fica Minas da Minas da Minas da Minas da Minas da Paris Paris Uma loura envolta em negre G Tô surto e degradê O meu francês é meio assim Já baculei E esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo urge Do verde e amarelo pra Pleblanc Rouge Dá com de bom fã pro Moulin Rouge Paris Uma loura envolta em negre G Tô surto e degradê O meu francês é meio assim Já baculei E esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo urge Do verde e amarelo pra Pleblanc Rouge Dá com de bom fã pro Moulin Rouge Trebiã Que beleza Ver um pandeiro tocar a Marcelleza Pra cada mês e pouco eu mando Um na pá de quatro e lê samba Voa lá Com o meu namor Eu vou derreter Eu vou derreter Eu vou derreter Tom sul, tom e tem grande O meu francês é meio assim Já baculei Esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo urge Do verde e amarelo pra Blê Blanc Rouge Da conde Bonfant pro Moulin Rouge Trepiano Que beleza Ver um pandeiro tocar a maceriza Pra cada mês e pouco eu mando Na parte de quatro Lê samba, voa lá Como Namur Eu vou derreter Dei, que esquece, que vou, voa Se lá que estio é remexer Pai jeté, vou voar pra ver 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 Uu uh, ku gee Do du 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 di Se inscreva no canal 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 E aí E aí Encontrei Porque o amor E aí